Você tem que pôr na sua cabeça que você vai estudar pra aprender e não é pra você tirar nota numa prova. A nossa sociedade cultiva uma cultura de procrastinação. Mais especificamente no sistema educacional, Bruno, é porque a sociedade cultiva a cultura da prova, estudar para a prova, e desestimula a pessoa a estudar pra aprender. Como assim, Bruno? Você tá doido? Cara, quantas vezes você já ouviu isso aqui? Você tá de castigo, vai pro seu quarto estudar. Quantas vezes você já ouviu isso sendo dito pra alguém? Quantas vezes você ouviu isso sendo dito na televisão, naquele programa que a família senta pra assistir naquelas novelas? Você chega na escola, os professores em geral tão mal pagos, o salário deles é ruim, eles não tem dinheiro pra levar felicidade pra dentro da casa deles. Não, felicidade, não é felicidade. Pra coisas básicas, assim, fazer uma compra decente. E os professores que trabalham na rede particular, que ganham mais, eles dão 60, 70 horas por semana e tem que estar sempre bem e tal. Ou seja, os professores em geral são infelizes, porque eles não estão na situação que eles gostariam. E aí eles acabam carregando essa infelicidade pros alunos. Presta atenção, isso vai cair na prova. Já ouviu isso? Quantas vezes você já não ouviu isso? Vai estudar, porque amanhã tem prova. Parabéns, você foi bem na prova. Parabéns, você foi bem na prova. Muito bem. Não, não precisa estudar hoje, não. A prova é só semana que vem, daqui duas semanas. Não tem tarefa, ainda falta muito tempo pra prova. Isso tudo é o sistema te treinando pra você ser um procrastinador. Uma procrastinadora. O estudante, ele passa a vida inteira sendo treinado pra deixar pra última hora. E se tem alguma coisa que você faz com muita frequência, que você é treinado pra fazer, você fica bom nisso. Então, você que tá procrastinando, você foi muito bem treinado. Você ficou muito bom pra procrastinar. Porque você foi treinado pra isso. Sem você saber. E foi isso que aconteceu. Porque todo mundo fala que estudar é ruim. Por que que estudar é ruim? Por que que ler é ruim? Porque na hora que você tava na escola, que você começou a aprender a ler. Por que que não te deram Harry Potter pra você ler? Por que que não te deram Senhor dos Anéis? Por que que não te deram um livro, sei lá, como fazer amigos e influenciar pessoas? Por que que não te deram a história do Macaulay Culkin pra você ler? Por que que não te deram a história do Silvio Santos? Por que que não deixaram você escolher o seu livro? Porque eles tinham a obrigação de te prejudicar. Pra não falar outra coisa. Eles não sabem como que faz isso. Né? Eles não sabem. E eles vão te treinando pra você ficar preocupado só com a prova. E aí, quando vai chegando o dia da prova, ali vem aquela adrenalina. Vai que vai dar certo, não sei o que. Ou você tá com mais medo de ir mal na prova. E aí você fala, não, não posso ir mal nessa prova. Eu vou estudar e não sei o que. Nossa, amanhã tem prova, eu vou estudar. E aí você tira aquele sete. Ah! Fiquei livre dessa porcaria, dessa prova. Da maldita prova. Estudei porcaria nenhuma. Estudei, mas pelo menos tirei sete. Tô livre. Vou ler o livro Harry Potter que eu gosto. Não, mentira, vou ler só a sério, viu? É isso. O que acontece. Na sua vida. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Tudo começou quando você tava lá no quinto ano. Né? Sexto. Sexto ano. É, sexto ano. Porque até o quinto ano era legal. Você ia na escola pra brincar. Tinha a tia, brincava na merenda, corria e tal. Você fazia os trabalhinhos. E aí, legal. Todo dia você fazia um trabalhinho novo e tal. Aí você entrou no sexto ano, começou o negócio da cultura de prova. Aí você ficou sete anos nessa porcaria, sendo treinado pra procrastinar. E você aprendeu. Aprendeu bem. As pessoas não te contaram que era ruim pra você. Mas elas te treinaram. O sistema te treinou. E aí, você tem que deixar pra se preparar pro vestibular, que é um negócio que pode decidir a sua vida, né? Se você quer ser médico, engenheiro, advogado. Né? Ou médico, engenheiro, advogada. Você tem que fazer uma faculdade. E só vai valer a pena você fazer uma faculdade boa. Porque senão vai ser muito difícil. Né? Você não precisa. Você pode empreender. Dá muito mais trabalho. É muito mais caro. Muito mais arriscado. Mas você não precisa fazer faculdade. Mas a gente tá aqui falando sobre faculdade, né? Eu, sinceramente, se eu não tivesse feito ITA, cara, eu não seria... Não sei o que eu seria hoje. Mas assim, não faz muito sentido ficar olhando pra trás. Tem que olhar pra frente. E educação é o jeito mais fácil de subir na vida, né? De melhorar de vida. Mas a sociedade não deixa isso acontecer, entendeu? A sociedade te treinou. E durante a faculdade mesmo, você estude agora. Você vai ser treinado pra ser um procrastinador. Pra ser uma procrastinadora de novo. Porque procrastinar é igual um vício. É tipo fumar, beber, comer, dormir, ficar à toa. E mudar um hábito ruim é muito difícil. Muito difícil. Você tem que pôr na sua cabeça que você vai estudar pra aprender. E não é pra você tirar nota numa prova.